Música Fala pessoal, mais uma vez o Coelho aqui, como sempre Bom, e hoje vai ser o seguinte, hoje eu vou estar mostrando como eu sou muito sortudo nos dropparts que tem faladori Fala dropparts do Frozen Bom, é o seguinte, agora o Frozen teve uma promessa aí E agora ele está cumprindo de ter que dar 100M dropparts no faladori Agora vamos aí ver como que eu vou me sair Bom, ele queria que eu filmasse um pouco aí pra poder mostrar E fazer a edição também aí um pouquinho sobre o vídeo Bom, é o seguinte, eu vou já deixar rodando o vídeo, que eu não ia pedir ficar falando muito É só pra mostrar mesmo o droppart dele e bora lá Música Error 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 Error! 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 Se fudeu! Se fudeu! O problema é seu! Se fudeu! Se fudeu! O problema é seu! Se fudeu! Se fudeu! O problema é seu! Caralho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Bom, como pode ver, eu não tenho nenhuma sorte para catar nada em dinheiro. 37k não é um balãozinho só, então não é nada. Mas tá aí o Drop Party do Frozen, já tá feito, filmado, editei. Então, me ajuda aí a curtir e se inscrever no meu canal. Entra no Facebook e começa a seguir também para me ajudar. E bom, vamos dar um salve para o X-Bad. Pedir um salve no meu próximo vídeo, então tá aí. X-Bad, valeu! É nóis! Até a próxima! Tchau!